Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda sapatilha. Fica muito bonita. É um trabalho muito fácil de fazer. Esse tamanho vai servir do número 34 ao número 36. O ponto estica bastante. Aqui no vídeo nós vamos utilizar essa lã. A tex dela é 430. Vamos utilizar também uma agulha número 3 milímetros. Eu vou deixar durante o vídeo o tamanho da sapatilha em centímetros para que vocês possam utilizar outro tipo de fio se vocês desejarem. Se vocês já estão gostando do vídeo deixem o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Vamos lá para o nosso passo a passo. Nós vamos começar fazendo um cordão com 22 correntinhas. Dessa forma eu vou fazer as 22 correntinhas e já volto com vocês. Depois de fazer todas as correntinhas, nós vamos começar a trabalhar na segunda correntinha. Então nós colocamos a agulha e vamos fazer ponto baixo. Na próxima corrente colocamos a agulha e fazemos ponto baixo. Nós vamos dessa forma caminhar por todas as correntinhas aqui de base fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Dessa forma. Eu vou fazer então até o final da linha. Vamos ficar com 21 pontos baixos. Eu vou fazer até o final da linha e já volto com vocês. Eu fiz aqui os 21 pontos baixos. Agora vamos subir uma corrente. Virar o trabalho. Vamos começar agora no segundo ponto. Essa corrente já serve como nosso primeiro ponto de base dessa linha. Então eu venho aqui no segundo ponto pegando apenas a correntinha de trás e vou fazer aqui ponto baixo. Novamente no próximo pegamos a argolinha de trás e fazemos ponto baixo. Nós vamos trabalhar agora apenas pegando sempre aqui a corrente de trás. todos os pontos nós vamos fazer pegando apenas um fio do nosso ponto de base. Eu vou fazer até o final da linha dessa forma e eu já volto com vocês. Finalizei aqui então a segunda linha. Ficamos novamente com 21 pontos. Então sempre vamos ficar com 21 pontos em todas as linhas. Aqui nós fazemos uma corrente de subida. Viramos o trabalho. Pulamos esse primeiro ponto porque nós já fizemos essa correntinha que serve como primeiro ponto. Vamos aqui no segundo e no segundo nós pegamos aqui a argolinha de trás e fazemos ponto baixo. novamente vamos no próximo ponto pegamos a argolinha de trás e fazemos ponto baixo. Esse trabalho todo nós vamos trabalhar apenas nas argolinhas de trás do nosso ponto de base. fazer. Então dessa forma eu vou fazer mais esta linha e eu já volto com vocês. Agora nós vamos continuar fazendo por aproximadamente 38 ou 39 centímetros. Então vamos sempre fazer da mesma forma. Subimos uma corrente, viramos o trabalho e aqui. Começamos a trabalhar aqui no segundo ponto pegando apenas o ponto de trás. Então dessa forma nós vamos fazer por 38 ou 39 centímetros e eu já volto com vocês. Eu fiz aqui então os 38 centímetros da peça. agora eu cortei o fio e coloquei aqui uma agulha de costura. Eu vou passar dentro desse último ponto para finalizar aqui. Vamos dobrar a nossa peça de um lado que vocês queiram deixar como avesso. faço. Vamos costurar essa parte aqui. Sempre pegando um ponto de cada lado ou vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor essa costura. Eu tenho o costume de sempre fazer assim. Mas vocês podem fazer de outras formas. Essa lã mesclada dá um acabamento muito bonito a peça. Então se vocês quiserem fazer da mesma forma eu indico fazer com a lã mesclada porque dá um charme a mais para a nossa peça. Então dessa forma aqui eu vou continuar costurando até chegar aqui e eu já volto com vocês. Depois de terminar a costura dessa parte nós ficamos com a nossa peça dessa forma aqui. nós vamos continuar costurando da mesma forma. Sempre pegando aqui um ponto de cada lado ou de qualquer outra forma. Eu costumo fazer assim pegando sempre um ponto de cada lado para que a costura não fique muito grossa. mas quem quiser fazer pegando dois pontos também pode. Vai ficar bem bacana também. Então dessa forma nós vamos continuar a nossa costura até chegarmos aqui mais ou menos. Vamos deixar aproximadamente quatro centímetros sem costurar. Aí eu volto com vocês. dois. Chegando aqui então nessa parte nós vamos passar a nossa agulha entre os pontos dessa forma. Dando a volta aqui no nosso trabalho. Até chegar do outro lado. chegando aqui nós vamos segurar bem a nossa peça e puxar o fio. Aqui nós podemos fazer mais alguns pontos para fechar melhor. Depois nós podemos passar a agulha fazer um nó e depois cortar o nosso fio. Depois de terminar essa parte de baixo nós vamos fazer aqui o detalhe. na parte de cima da nossa sapatilha. Então nós vamos separar aqui quatro centímetros. Nesses quatro centímetros nós vamos fazer a costura. Eu vou passar a agulha fazendo um ziguezague entre os pontos até chegar lá do outro lado na mesma altura onde nós começamos aqui a colocar a nossa agulha. agora depois de passar então nesses quatro centímetros né o nosso fio. Nós vamos puxar bem aqui e vamos fazer um nó. da forma que vocês acharem melhor. Eu vou fazer assim e vou fazer mais um nó aqui em cima para ficar bem preso. agora já podemos esconder o nosso fio e cortá-lo. Agora podemos virar a nossa peça do lado direito e adaptar ao nosso pé. Também fazer alguns enfeites se nós desejarmos. e aqui está a nossa sapatilha finalizada. Fica um trabalho muito bonito e também é muito fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram já deixem o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo no coração.